Este é um exercício básico e ao mesmo tempo vai nos acompanhar durante muito tempo na nossa trajetória com o violão, porque ele trabalha a mão direita, tendo como objetivos a regularidade rítmica, a não mobilidade da mão, quando a gente toca somente dessa falange aqui dos dedos, essas falanges, e a independência, a alternância dos dedos, a ativação do gatilho de flexor extensor. Quando a gente ativa um dedo, a gente não ativar a volta dele, a gente deve ter essa sensação de que o dedo está voltando por si mesmo, porque é algo que é presente na sua constituição física. O caso do polegar, a gente vai fazer um movimento quase circular assim, a gente vai estar buscando sempre a não mobilidade da mão, como eu disse. Não é algo que a gente vai conseguir de cara, mas a gente vai estar sempre buscando. Por isso que eu digo que é um exercício que vai sempre acompanhar a gente, porque é algo perene para muita gente manter ou conseguir. Conseguir e depois manter essa estabilidade da mão. Então, a gente vai fazer com algumas combinações de dedo de lado, P, I, M, A. Então, a gente vai usar esses quatro dedos da mão. Cada um vai ter as suas cordas que vão pulsar. O polegar vai se encarregar de tocar nos bordões, nas cordas graves, na quarta, quinta e sexta cordas. E os dedos I, M e A, indicador na terceira corda, M na segunda e A na primeira corda. Então, nesse exercício, a gente vai trabalhar várias combinações desses quatro dedos, que já vai dar muito estudo e muita variedade de conexões neurais, de ativação neurônio, para a gente não cair na repetição, não é que é a repetição necessariamente, mas na acomodação. Isso é algo, inclusive, importante para a nossa vida. A gente não está acomodado. Então, a gente está sempre variando o pensamento da gente, sempre tendo ideias diferentes, repensando. Isso é algo presente na nossa vida, na nossa trajetória enquanto seres humanos. Então, a gente vai ter seis variações desse exercício. Ritmicamente, muito simples. A gente vai usar sempre uma batida de semínima. A gente pode fazer mais rápido ou mais lento. Depende do seu grau de desenvolvimento, de onde você está, em que nível você está para tocar violão. Então, se você estiver um pouco mais avançado, você pode fazer mais rápido ou não, pode fazer lento também, para poder você pensar o som, ver com mais calma esse exercício. Que vai ser o seguinte, nós vamos colocar indicador na terceira, médio na segunda, não é lá na primeira. O polegar vai tocar as cordas quatro, cinco e seis. Por quê? Com a mão esquerda, nós vamos fazer posições de acordes. Para poder também variar, para a gente ter esses desafios constantes. Vamos fazer com dó maior, sol maior. Então, eu fiz a primeira combinação agora. P, I, M, A, P, I, M, A. E o P. Note que o polegar fez. P, I, M, A. O, ele veio na quinta corda e foi para a sexta. Segunda combinação. Fizemos P, I, M, A. P, I, M, A. Vamos fazer. P, I, A, M. P, I, A, M. Vamos lá. P, I, A, M, B, I, A, M. Olha o acorde. Olha o acorde. Volta para o dó. O sol, nesse caso, eu estou fazendo com os três dedos aqui. Tem gente que faz assim. Tem gente que faz assim. Eu faço também. Mas eu estou usando aqui para ter esse si solto aqui. Que vai chamar o acorde de dó. Aqui nós estamos usando uma sequência muito simples da harmonia funcional na música. Que é tônica dominante. Tônica dominante. Terceira combinação. Fizemos P, I, M, A. P, I, A, M. Vamos fazer. P, M, I, A. P, M, I, A. Vamos lá. Mesmas posições. Fizemos P, I, M, I, A, P, M, I, A. Fizemos P, I, M, A, P. Vamos lá. Fizemos a primeira. P, I, M, A. P, I, M, A. Segunda. P, I, A, M. P, I, A, M. Terceira. P, M, I, A. P, M, I, A. Quarta. P, M, A, I. P, M, A, I. Vamos lá. P, M, A, I. 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 Opa! Se eu errar, eu volto para o começo. Posso fazer um pouco mais devagar para ir me acostumando. Posso cantar as notas. Posso falar o nome do dedo que está tocando. Justamente para ter esse domínio maior. A gente tem que procurar fazer o exercício da forma mais descontraída possível. Tendo a noção do desafio que está ali na nossa frente. Mas a gente encarar com muita segurança. Com muita tranquilidade. E eu estou aqui olhando para a câmera. Vendo se está legal. Estou tendo várias ideias. Então, tem que focar muito. Vamos focar no exercício. Então. P, M, A, I. P, M, A. Vamos lá. Fizemos um P, I, M, A, P, I, M, A. Segundo. P, I, A, M. P, I, A, M. Terceira. P, M, I, A. P, M, I, A. Quarta. P, M, A, I. P, M, A, I. Vamos fazer a quinta. P, A, I, M. P, A, I, M. Vamos lá. P, A, I, M. Guardou. P, A, I, M. 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 Concentra. Vamos lá. Fizemos Vamos fazer a última, sexta combinação P, A, M, I Vamos lá então Trabalheira Então com esse Com o domínio desses exercícios Nós vamos ter uma variedade de fórmulas Para a mão direita Que vão garantir Essa nossa Variedade De conexões De pensamentos De ter sempre Uma percepção diferente de uma mesma coisa Uma mesma percepção de coisas diferentes A gente vai apurando Nosso ouvido Vai lançando desafios Para os nossos dedos Aliás Olha aí Não é para os nossos dedos É para a nossa mente Porque é a partir dela Que nós vamos Ativar O movimento dos dedos Né? E esse exercício É muito legal Para a gente trabalhar Uma série de coisas Movimento do polegar Que nós podemos fazer também isolado Se a gente quiser Para a gente Trabalhar esse movimento dele Saindo Sem fazer isso Evitando isso Ele não vai levar Ele vai fazer isso Com esse músculo dele E aí Como também Para esses dedos aqui A gente A gente Trabalhar várias e várias E várias coisas A gente pode trabalhar A questão do som A questão do contato Da unha com a corda Da polpa do dedo Com a corda É Muita coisa Que a gente pode trabalhar Com esse exercício Simples Que a gente vê Nos livros de iniciação O violão A gente às vezes fica Ai meu Deus Para que eu vou usar isso? Ou então fica com medo Diz Ai meu Deus Não sei o que é isso Ai Não São exercícios básicos Bem simples Que depois Lá na frente Nós vamos aplicar Nas músicas Que nós vamos tocar A gente vai usar Para o resto da vida É Eu uso Esses dedilhados Desde Que eu comecei A estudar música Então Até hoje Eu não deixo de fazer Porque é isso É ver a mesma coisa Com um olhar diferente O tempo vai passando E a gente vai apurando mais A gente vai vendo A questão do som A questão do contato Do dedo com a corda Que é muito importante A gente ter Essa questão Da alternância Dos dedos Ativar esse gatilho É muita coisa E é muito legal Acaba tornando-se Uma coisa divertida Quando a gente Tem essa noção Do nosso objetivo A gente está Se lançando desafios E quando a gente Vence eles Aliás Enfrentar o desafio É que é o grande prazer Não é necessariamente A gente terminar Ah, terminou Tá bom Não Tem mais coisa pela frente É sempre isso A ideia do caminhante A gente está sempre Em movimento Quando a gente Chega num lugar bonito A gente contempla ali Depois Estrada Isso aqui é a vida Então Nesse momento Básico A gente tem que ter Em mente isso A gente vai estar Ativando o dedo De uma forma Ó Que a gente Não force A volta dele Se a gente Forçar Tem alguma coisa Precisando ser corrigida Pode ser a unha Pode ser o movimento Do dedo Que a gente pode Estar fazendo isso Pode ser N coisas Tensão no braço Né A gente está Tensionando muito A gente quer Fazer certo Ah, eu vou Acabar com esse exercício Não A gente tentar Passar isso O que a gente está fazendo Pra aqui Vai ter muita coisa Também Que vai influenciar É O fato da gente Não conseguir Fazer Essa ativação Pode ser Pode ser o posicionamento Do braço Pode ser a forma Que a gente segura O violão São várias coisas Veja Um exercício desse A gente trabalha O mundo inteiro A gente faz uma terapia De correção De postura Ou de construção Para quem nunca Tocou É importante Aí eu vou deixar Essa dica final Porque já teve Muita informação Em outros vídeos Eu vou tratar De outras coisas Que tem nesse Mesmo exercício É interessante É interessante Que essas falanges Aqui Elas sejam ativadas Justamente Para a gente Ter Essa Independência Dos dedos E ao mesmo tempo É interessante Que essas mesmas Falanges Elas Estejam Na direção Aqui Das cordas Elas estejam Na direção Das cordas Olha só Aqui Então Esse dedo Ele vai tocar assim A gente vai tentar Fazer de um jeito Posicionar a mão Nem assim Que a gente vai Estar tocando assim Nem assim Nem assim Ó Isso daqui É uma posição Que é muito usada Num violão folk Né Para tocar Violão de aço Para tocar banjo Né Para tocar laúde Essa posição Que todo mundo Pega assim Quando eu comecei Eu tocava assim Vai interessando Que a gente coloque O polegar Para fora A gente faz Isso aqui Ó Faz esse legalzinho É Coloca o polegar Para fora Então os teus dedos Vão ficar aqui Assim O antebraço É Tenta É Se você quiser Colocar ele aqui Faça de um jeito Que o teu polegar Fique um pouco Para fora E os teus dedos Fiquem assim Mesmo que eles Se curvem um pouco Mas a falange Ela está Alinhada Com a corda Por que isso? Porque aí a gente Vai conseguir Mais som Com menos esforço Vai conseguir Um som mais bonito Se você fizer Que nem eu faço Que eu boto O antebraço Um pouco mais Para cá Quase na linha Do cavalete A sua mão Vai ficar assim Ela fica Ligeiramente Curvada Um pouquinho Curvada Contrário do que Muita gente diz Isso não tem Problema de tensão Eu nunca tive Já tive problema Por não fazer isso Então o pulso Ele fica um pouquinho Aqui Arqueado E a gente vai Fazer isso Esse movimento É muita informação Num exercício Só Vejam só Que coisa Então Estou aqui Posicionei os dedos Falange Alinhada Com a corda Eu vou ter Menos esforço E outra coisa O dedo Minguinho Ele vai ficar Para dentro Olha só Vai evitar De crispar a mão Como Às vezes A gente toca Olha o som Quando fica estranho A mão chega Começa a doer Então é isso O vídeo ficou Bem extenso E espero Em breve Colocar mais Mais E boas Informações Sobre tocar violão Maneira de tocar violão Essa é uma Bem Básica Mas que como eu disse Acompanha Vai acompanhar a gente Do nível básico Ao nível avançado É muito legal A gente A gente revisitar Esse exercício Porque Ele É de evolução Para quem está começando E é de manutenção Da técnica Para quem já toca Há um bom tempo Né Aí quem já toca Há muito tempo Pode fazer com outras Sequências de acordes Né Pode fazer com outras Combinações de bilhado Mais complicadas Com ritmos mais complicados Né Mais complexos Mas Basicamente É isso São essas combinações De dedilhado Muito obrigado E Um grande abraço No coração Bons estudos Bons estudos E Então Bom